Trazer um outro ponto de vista, que é o seguinte, como já diria o nosso colega, Carlos Andreasa, que tinha a coluna aqui, tem método. Isso tem método. Claro, ele foi eleito pra isso. Calma, por que é que eu tô dizendo isso? Comentei aqui que um amigo de Londres veio recentemente visitar o Brasil, é um jornalista, aliás, um excelente jornalista, e a gente conversou sobre política, e no meio da conversa ele me perguntou, a discussão sobre as pessoas trans já chegou aqui? Falei, como assim? Ele falou, você não tá vendo o que tá acontecendo na Escócia? Aí eu, não, vi que a primeira ministra renunciou recentemente, né, era uma primeira ministra que ia colocar as discussões sobre a separação da Escócia, do Reino Unido. Ele falou, é, mas além disso, o que pesou muito no caso dela foi uma discussão envolvendo pessoas trans, e como você disse, o cumprimento de pena de pessoas trans que são condenadas. O que aconteceu, e aí falando de política, os partidos progressistas e de esquerda da Escócia, do Reino Unido em geral, aliás, em todo o planeta, mas na Escócia sobretudo, eles abraçaram a causa da pessoa trans, e que precisa ser defendida, e que precisa ser abraçada, principalmente no Brasil, porque essas pessoas são assassinadas todos os dias, mas falando da Escócia, o que aconteceu por lá? Eles facilitaram, o governo facilitou a autoproclamação da pessoa do gênero dela. Um homem pode dizer, eu sou uma mulher, e não precisa mais necessariamente de um laudo médico, e essa idade mínima baixou dos 18 para os 16 anos. Então, houve uma facilitação desse acesso, né, à documentação e à pessoa fazer a transição de gênero. É claro que é algo muito benéfico para as pessoas que passam por isso, e é uma dificuldade enorme e tremenda. O que é que os partidos de direita começaram a fazer? Encampar a defesa da mulher, nesse sentido, dizendo que as pessoas trans estão roubando, e é exatamente o que diz o Nicolas Ferreira, quando ele sobe no palco, coloca a peruca, diz, eu me sinto mulher, a pessoa trans está roubando o espaço das mulheres. É o que os partidos de direita do Reino Unido começaram a fazer, a defender as mulheres. Por quê? Resgatei aqui o que aconteceu, histórico, em uma... O governo britânico decidiu, depois de grande repercussão, que as mulheres trans não podem cumprir pena em presídios femininos. Por quê? Um homem cometeu dois estupros, um em 2016 e outro em 2019. Enquanto ele estava sendo julgado por esses dois casos, ele optou pela transição de gênero e disse agora, eu sou uma mulher. Um homem, um estuprador, provavelmente um predador sexual. A partir do momento em que ele se diz trans, que ele se diz mulher, para que penitenciária ele vai? Num primeiro momento, a ideia seria que ele cumprisse pena num presídio feminino. Mas é um predador, teoricamente um predador sexual, e toda a sociedade se levantou para discutir esse tema. É uma discussão válida. É uma discussão super válida. Que tem de ser tratada de uma maneira responsável, civilizada e adulta. O governo britânico decidiu rever essas medidas para se facilitar a transição de gênero. O fato é que isso está sendo muito discutido na Europa. Aqui no Brasil não havia chegado. E agora, por meio de Nicolas Ferreira, desse jeito que ele fez, a coisa chegou até o Brasil. O que mostra que a direita, sobretudo extrema-direita, ela é muito articulada em torno do planeta. Ela sabe os movimentos que estão acontecendo e ela consegue disseminar esse tipo de pensamento pelo mundo. Enquanto que os partidos progressistas, não. A esquerda brasileira, por exemplo, é uma ilha aqui. Quando a gente fala em algum tipo de apoio, normalmente são apoios questionáveis, como ontem a gente estava falando sobre Nicarágua. Então, como diria Carlos Andreasa, nesse ponto aqui, eu acho que a gente tem que enxergar com muito cuidado isso que ele fez. O Nicolas pode ser qualquer coisa. Ele é um moleque. Ele faz esse tipo de coisa. Sempre fez. A gente não pode esperar nada mais dele. Mas ele é esperto. Ele está bem assessorado. Ele representa muita gente. Muito provavelmente isso não foi ideia dele. Isso aí foi planejado por alguém. Tem marketing político por trás disso. Tem método no que ele fez. E é coisa grande. Ouça o que eu estou dizendo. E aí E aí E aí E aí